Dá com tudo! Últimos dias do aniversário Paraíba com ofertas arrasadoras! Caixa de som multilaser 800 watts de potência, só 114,90 mensais. Smart TV OC 32 polegadas, apenas 119,90 mensais. Smart TV LG 43 polegadas, só 189,90 mensais. E muito mais em até 10 vezes sem juros! Últimos dias do aniversário Paraíba! Paraíba!